Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um jogo game? Trazendo mais um vídeo de Watch Dogs e agora a gente vai falar sobre as torres de CTOS. O que acontece? Essas torres aqui são muito parecidas com aquele sistema do Assassin's Creed, você subia e sincronizava determinadas partes do mapa e aí você habilitava algumas formas de interação no mapa, elas ficavam visíveis e você conseguia interagir com elas. Aqui é a mesma coisa, você vai usar o seu perfile próximo a esses locais para você entender o quebra-cabeça, o que você precisa fazer para conseguir desbloquear essas torres de transmissão e então aumentar o raio de ação na área de abrangência dessa torre. Então perceba aí que eu vou habilitar o meu perfile e uma vez feito isso a gente começa a entender como vai funcionar o quebra-cabeça. Então você segue essa linha aí e você começa a interagir com o ambiente e com alguns objetos do ambiente onde você está. E aí você sabe perfeitamente que no seu perfile você consegue ter acesso às câmeras, com acesso à câmera você consegue ter visão de uma área onde você obviamente não vai estar alcançando com a vista e então você consegue ir passando de uma câmera para outra até você alcançar o alvo e então desbloquear aí a torre CTOS. Cara, é muito legal, eu estou me divertindo muito com o game, queria lembrá-los que o game que eu estou jogando é para a PS4 e é um patrocínio da Nova Era Games, você pode adquirir o game através do site que está na descrição por R$ 79,90 através de mídia digital, certo? Recebam aí, eu vou fazer o desbloqueio da torre CTOS e vocês vão ver que é muito parecido com Assassin's Creed, você vai ver que imediatamente abre-se uma tela e ele faz uma espécie de uma sincronia, né? Parecido, ele aumenta o raio de interação no seu mapa. No que anda as torres CTOS, além de você aumentar o seu raio de ação, né? De interação no mapa, você ganha recompensas de progresso que você instantaneamente tem acesso aí, ó, logo depois que você realiza o procedimento, ó. Receba aí que no direcional, botando para cima, ele está ali, ó, recompensa de progresso, você pressiona o direcional para cima e então ele vai para o menu onde você tem acesso a recompensa de progresso que nesse caso aqui foi uma SMG. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa forma, conta com o seu like, favorita o vídeo aí, compartilha com a galera e continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.